Gente, cheguei com a cara limpa, lavadíssima, cheia de olheira. Por quê? Porque hoje teremos resenha, aliás, primeiras impressões do corretivo Stay Fix da Ruby Rose. Então, vem acompanhar comigo como que será a cobertura dele. Gente, se você é novo ou nova por aqui e nunca me viu nesse YouTube, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Dani Adriano, uma pessoa com muitas olheiras e com a pele seca. Preciso te contar esses dois babados antes de começar qualquer resenha de skincare ou de maquiagem. Então, vamos falar um tiquinho desse corretivo da Ruby Rose? Então, vamos lá. Começando pela embalagem. Olha que embalagem lindinha, gente. Eu acho que a Ruby Rose arrasou nessa embalagem. Vem assim nessa caixinha lilás, roxa, né? Com as letras em prata. E aí já fala aqui, corretivo líquido, vitamina E, ácido hialurônico, manteiga de karité, extrato de chá verde e algas marinhas. Ele é assim, compridinho. A embalagem dele vem 3,9 ml. A cartela de cores dessa vez veio com 6 cores. Essa daqui é a MC50. O aplicador dele é assim, ó. Não é muito gordinho. É aquele aplicador que tem um buraquinho no meio, onde acumula produto. E aí fica mais fácil, que não precisa você ficar pegando produto várias vezes dentro da embalagem. Porque aqui nesse buraquinho já vem bastante produto. Ele é um corretivo que veio com a proposta de ser um corretivo mate e de alta cobertura. A consistência dele, olhando assim já nesse primeiro momento na minha mão, parece ser uma consistência bem fininha. Não parece ser um corretivo de consistência muito grossa. Logo, não deve ser difícil de espalhar. Fundo bem amarelinho. Já gosto disso. Olha, gente. Eu confesso que esse corretivo é um que eu estou com a expectativa muito alta. Por quê? Porque eu testei a base da linha e eu achei, assim, incrível. Tem uma cobertura sensacional. Mas vou baixar as minhas expectativas, porque vai que eu tenho uma decepção durante essas primeiras impressões, né? Qual é a proposta que a Ruby Rose trouxe para nós com esse corretivo? Vamos ver o que diz no site. Ele fala que, além da vitamina E, ácido alurônico, chá verde e manteiga de karité. Ou seja, é um corretivo que, além de proporcionar uma boa cobertura para a nossa pele, vai também ajudar a hidratar essa região. Mas aí fala, principais benefícios, corrige as olheiras e manchas, secagem rápida, não craquela e alta cobertura. Tudo que eu adoro, gente. Minhas olheiras amam tudo que é de alta cobertura. O que mais que fala aqui? Com o efeito mate, o corretivo Stay Fix é ideal para peles oleosas, contendo ácido alurônico em sua fórmula que ajuda na prevenção dos sinais e das rugas de expressão. E é isso. Agora vamos ao que interessa, vamos testar. Ah, essa pele aqui está limpinha e hidratada. Então vamos ao que interessa. Valor, esqueci de falar valor. O preço dele no site da Ruby Rose é de R$22,00 e no site da Shopee eu peguei R$16,00 porque vivemos de promoção, não é mesmo? Gente, como vocês podem ver, eu tenho muitas olheiras, né? Então geralmente eu gosto de usar um corretivo colorido antes de usar um corretivo no tom da pele. Mas nesse vídeo eu não vou usar, eu vou usar só o corretivo direto porque eu quero ver como ele vai ser essa questão de alta cobertura. Pode ser que fique um pouquinho acinzentada a minha pele e o que é super natural porque não tem nada por baixo para neutralizar essas olheiras. Estou aqui com a minha esponjinha leve, leve, levemente úmida, que é a da Clasme. Não gosto de molhar muito a esponjinha porque ela tira um pouco a cobertura do produto. Então eu dou uma leve molhadinha só para não sugar tanto o produto, sabe? Porque o que eu preciso é de uma cobertura boa, né? Então não dá para a esponjinha tirar o que eu preciso. Então bora lá. Eu percebi já no toque da mão que ele é um corretivo que não é difícil de espalhar. Apesar de falar que é de alta cobertura, quando falar que é alta cobertura a gente já imagina algo difícil de espalhar. Mas eu acho que não é o caso aqui, veremos. Ó, já dá para perceber que ele é fininho. E ó, não sei se vocês perceberam, eu não coloquei muito produto porque eu quero ver a espalhabilidade dele e se ele é um produto também que vai render ou não. Então, posso nesse primeiro momento dizer que é um produto que até rende sim. Eu não precisei de colocar muito produto para eu ter esse nível de cobertura. Olha que lindinho. E sabe o que é melhor? Eu acho que eu acertei o meu tom de novo. Agora eu vou aplicar do outro lado também com a esponjinha. E depois eu vou fazer o teste porque eu quero ver... Agora eu vou colocar um pouco mais de produto para ver se acumula essas coisas ou não. Gente, ele é gostoso. Ele tem uma textura meio soft, sabe? Apesar de dizer que vem com esse acabamento macho, ele tem uma textura bem gostosinha. Eu estou curtindo por enquanto. Ele desliza. É bem facinho de espalhar, gente. Não é muito cremoso, sabe? Diria que ele até é um corretivo líquido. Inclusive, eu acho que esse soft meio velvet deixa muito mais fácil de espalhar e até de você construir camadas se você quiser. Olha, gente. Eu apliquei muito produto e foi muito fácil de espalhar. Não é aquele produto que você vai aplicando a esponjinha e vai ficando marcado, sabe? E ó, outra coisa que eu já percebi. Ele seca rápido. Ó, o tempo de eu aplicar esse lado já foi o suficiente para ele secar, ó, na minha mão. Quer dizer, nas minhas olheiras. Não é um corretivo que precisa de pó. Ele tem essa textura meio velvet, meio soft. Então, assim, dispensa o uso tranquilo de pó. Ó, já percebo aqui. Mas se você é que nem eu, tem um excesso de gordurinha aqui e geralmente tende a craquelar muito aqui, acho que dá para você usar só aqui mesmo, para não ficar muito marcado. Mas aqui, ó, não precisa. Apesar da Ruby Rose dizer que ela é um corretivo mate, não é aquele mate muito seco, muito duro, difícil de espalhar. E por enquanto, não acumulou nas minhas linhas de expressão. E também não evidenciou. Até agora está mostrando exatamente aquilo que eu tenho. Porque milagre não faz, né? Não vai sumir tudo. E agora, gente, vou testar mais uma camada. Vou construir uma camada e vamos ver se ele vai deixar essa pele pesada. Por enquanto, não deixou, ó. Olha que bonitinho que tá. Mas, eu não posso... Agora, com uma camada só, eu não posso dizer que ele é um corretivo de alta cobertura, não. Eu considero ele um corretivo de média para alta. Tá vendo que ainda tem um leve sombreado aqui? Se fosse um corretivo de alta cobertura mesmo, tudo aqui nem estaria aparecendo, mas tudo bem. Mas, assim, acho que a base deles, dessa linha Stay Fix e o corretivo vai ser perfeito para quem tem muitas olheiras, eu só acho. Então, vamos lá para mais uma camada. Nessa camada, gente, eu não vou aplicar muito produto. Eu vou aplicar aqui, ó. Aqui e aqui. Por quê? Porque ele é um produto que rende e espalha super bem, como eu já disse, 15 mil vezes. Olha, gente, aproveitei e peguei o excesso desse aqui, ó. Só para ver como é que vai... Como que ele ficaria se eu fosse usar só ele. Uma base de um corretivo. É que ele tem um acabamento fininho tão gostoso, gente, que eu acho que dá para usar assim tranquilamente. Olha! Gente, eu estou gostando muito. É muito... Ao mesmo tempo que é fina a consistência dele, ele traz uma cobertura. E o fundo dele é um amarelo. Por enquanto, não oxidou, ó, na minha pele. Não oxidou nada. Olha, o que vocês estão achando dessa cobertura nas minhas olheiras? Aqui, uma camada só. Ainda marca um pouquinho, ó, aqui. E olha aqui. A cobertura bem bonitinha, né? Ó, eu tenho essas linhas de expressão. Então, não adianta dizer que não é um corretivo que não está marcando. Mas é um corretivo que não está evidenciando a mais as minhas linhas de expressão, ó. Acumula esse pouquinho. E eu achei super ok, porque tem linha, né? Então, vai acumular. Mas não é algo muito grotesco, sabe? Ó. Olha, o outro lado, eu vou terminar de espalhar aqui e eu vou ficar com ele ao longo do dia. Porque a Ruby Rose fala que ele é de longa duração, né? Então, não adianta testar aqui, tirar. E aí, depois eu não vou ver se ele realmente é de longa duração. O que eu vou fazer, gente? Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. E aqui, ó. Aqui também, vai. E eu vou espalhar e vou deixar como se fosse uma base. Vamos ver. Gente, dá tranquilamente pra usar ele. Só ele como base. Pronto. Vou ficar assim. Tem alguns a fazeres aqui em casa. Tem um restinho de trabalho pra fazer ainda. Eu vou fazer. E daqui umas duas, três horinhas, eu volto pra contar pra vocês como que ficou essa pele. Voltei, gente! Fiquei três horas com esse corretivo. Na verdade, sabe o que eu estava fazendo? Arrumando a casa. Tipo, lavando roupa, dando uma ajeitada na louça. Mas, enfim, tá? Fiquei três horinhas com ele assim, ó. Olha que corretivo. Que lindinho que ainda está na minha pele, gente. Como eu falei, ele iria cinzentar um pouquinho as minhas olheiras. Mas isso não é do corretivo. E sim da minha pele. Porque eu não neutralizei as minhas olheiras antes. Então, ó. Principalmente esse lado que eu deixei uma camada só. Tá vendo? Levemente acinzentado, mas super ok. Gente, pele sequinha. Não passei pó, não passei nada. Olha essa pele como que tá sequinha. Tipo, sabe aquele produto, aquela base? Ou aquele corretivo que você aplica que você tem a sensação que você não está com nada na pele? É exatamente isso que eu estou sentindo. Eu gostei muito da textura dele e desse sensorial que ele deixa na nossa pele. Ó, ele não oxidou na minha pele. Referente às linhas de expressão, ele marcou exatamente o que eu tenho e não acumulou quase nada. Gostei muito disso. Mas só esse corretivo. Não considero ele, nas minhas olheiras, um corretivo de cobertura alta. Eu considero ele um corretivo de cobertura média a alta se você fizer duas camadas. E olha, aqui eu acho que você consegue perceber um pouquinho a diferença. Aqui, ó. Uma cam... Duas camadas aqui, ó. E aqui, uma camada só. Percebe? Que se ele fosse de alta cobertura realmente, você não estaria vendo essa manchinha aqui, ó. Mas, ó. Duas camadas. Já dá super ok. Eu acho que o único ponto negativo dele é que eu acho que ele vem pouco produto. Aqui na embalagem fala que ele vem 3,9 ml. Poderia vir 5, né? Mas assim, gente. O corretivo de cobertura de média a alta, com esse sensorial tão gostosinho, não oxida, espalha bem na pele. Você consegue construir camadas com ele. Inclusive, usar só ele, né? Que aqui nessa pele tá só ele. Por menos de 20 reais, eu achei que super valeu a pena, sim. Agora, pra uma festa, só ele. Por exemplo, você vai pra um mega event, você vai pra uma festa, eu não recomendaria usar só ele. Mas, gente. Dia a dia desse corretivo, assim, vai ser sucesso. Você vai adorar. Tenho quase certeza, tá? Gente, era isso. Se você gostou desse vídeo, quer muito me ajudar aqui, ou seja, sabe. Se inscreve nesse canal e deixe seu joinha. E, ó, se você já testou, me conta se você teve uma boa experiência. Se você gostou, se você não gostou, me conta aí o que você achou desse babado aqui. Tá bom, gente? Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!